Chá detox de maçã para perder até 4 kg em 5 dias. Chá detox de maçã para perder até 4 kg em 5 dias de forma 100% natural. Além disso, o chá detox de maçã é uma boa alternativa de chá saudável, além de ajudar a emagrecer com saúde. Os famosos chá detox, vem fazendo o maior sucesso e não é por acaso. Além de hidratantes e saborosos, os chá detox em geral tem ação desintoxiante, isto é, ajuda o nosso organismo a eliminar toxinas, aumentando assim o bem-estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças. Então, confira chá detox de maçã para perder até 4 kg em 5 dias. Chá detox de maçã. Chá detox de maçã. Existem chá detox para todos os gostos, desde chá que ajuda ao emagrecer, até chá que garante um sono melhor à noite. Além disso, quanto ao preparo, não se preocupe, a maioria das receitas são feitas apenas batendo todos os ingredientes no liquidificador e servindo. Já em relação aos ingredientes, embora haja um ou outro mais exótico, de um modo geral são fáceis de serem encontrados. Benefícios do chá detox. Com a rotina pós-moderna, a correria do dia a dia e a má alimentação acabam contribuindo para aumentar os níveis de toxinas presentes no nosso corpo. Além das já produzidas naturalmente, ainda estamos em contato diariamente com agrotóxicos, medicamentos e agentes poluidores. O resultado dessa soma não é positivo. Essas substâncias, quando se encontram, sobrecarregam e atrapalham o pleno funcionamento do organismo. No ponto, ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras, também chamados de alimentos detox, são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e têm a capacidade de filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, vamos conhecer melhor os benefícios dos chá detox para a saúde. Chá detox ajuda a emagrecer e com saúde, pois eliminar toxinas, proporcionar saciedade e acelerar o metabolismo. Os chá detox agem como diurético combatendo a retenção de líquidos. Os chá detox estimulam o funcionamento do sistema imunológico. Os chá detox melhoram o sistema digestivo. Os chá detox estimulam o funcionamento do intestino. Os chá detox hidratam a pele. Os chá detox melhoram o sono. Os chá detox aumentam a disposição. Os chá detox estimulam o desempenho da memória. Os chá detox são ricos em vitaminas e minerais essenciais ao organismo. Os chá detox aumentam a disposição ao longo do dia. Existem muitas vantagens desta dieta se comparado às outras. Não exige cardápios extremamente complicados que mais parecem um banquete para celebridades. Não causa mau humor e falta de disposição. E também não provoca a compulsão alimentar que todas as pessoas passam após o período de uma dieta. A realidade é que a dieta detox é tão simples e prazerosa que seria injusto chamá-la de dieta porque, geralmente, esta palavra tem uma conotação negativa entre aqueles que querem emagrecer. Além disso, o mais correto seria chamá-la de hábito detox. Agora, vamos conhecer melhor os benefícios da maçã e do chá mate para a saúde. Benefícios da maçã A maçã ajuda a controlar certas doenças como diabetes, melhora a digestão, contribuindo para um melhor aproveitamento dos nutrientes e é indicada para quem deseja emagrecer, porque é rica em fibras e tem poucas calorias. Além disso, a maçã é rica em antioxidantes, água e vitaminas, e por isso a maçã tem os seguintes benefícios para a saúde. A maçã ajuda na diminuição do colesterol ruim. A maçã ajuda no controle da diabetes, porque tem baixo índice glicêmico. A maçã ajuda a emagrecer, porque tem poucas e tem água e fibras que diminuem o apetite. A maçã melhora a prisão de ventre, porque as fibras solúveis desintoxiam o aparelho digestivo. A maçã aliviar as dores de gastrite e cicatrizar úlceras gástricas, pois as fibras formam um gel que proteja a mucosa do estômago. Benefícios do chá mate O chá mate tem um efeito termogênico. Ele acelera o metabolismo e aumenta o gasto calórico em repouso. Também tem ação lipolítica, que facilita a queima de gordura em excesso. Incluir a bebida em uma dieta balanceada aumentará as chances de emagrecer, já que suas propriedades aumentam a queima calórica. O chá mate ajuda a combater a celulite. O chá mate ajuda a baixar o colesterol em 10 a 12%. O chá mate ajuda a proteger do câncer. O chá mate é rico em cafeína. O chá mate ajuda a diminuir a lesão na parede dos vasos sanguíneos, provocados pela aterosclerose. O chá mate ajuda a diminuir a absorção da glicose no fígado. O chá mate ajuda a melhora a digestão. O chá mate ajuda a eliminar as toxinas pela diurese. O chá mate auxilia na oxidação da gordura no fígado. Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas da maçã e do chá mate. Então, confira agora a receita do chá detox de maçã para perder até 4 kg em 5 dias. Ingredientes 1 barra 2 litro de água gelada. 2 xícara, 400 mililitros, de mate gelado. 2 maçã pequenas picadas. Gelo a gosto. Adoçante a gosto. Modo de preparo. Bata no liquidificador todos os ingredientes e beba em seguida.